Luzes apagadas e pipoca na mão! Cinemateca Sagres! Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres! Olá, eu sou Paloma Rabelo. E a partir de agora começa o nosso Cinemateca Sagres, o quadro onde você vai conferir as principais dicas de séries e filmes para curtir nos próximos dias. E já sabe, né? Fique protegido! Se precisar sair para algum lugar, use sempre máscara de proteção facial, lave sempre as mãos e evite aglomerações. E a primeira dica de hoje é uma comédia romântica para quem ama esse estilo bem amorzinho. Estamos falando de Fugindo do Amor, que estreia na Netflix. O enredo acompanha a história da jovem Erika, que sonha em ser uma estrela do pop. A comédia romântica produzida por Alicia Keys tem duração de 1 hora e 41 minutos e se passa após um desastre na carreira da nossa protagonista, que acaba num luxuoso resort, numa ilha aceitando cantar no casamento do seu ex-noivo, Jason. Ao tentar esconder o relacionamento da atual noiva de Jason, ela percebe seus verdadeiros sentimentos pelo ex, apesar das tentativas desesperadas do irmão dele de mantê-los afastados. Com toda a confusão envolvendo essa história de amores e família, a grande pergunta é quem será a noiva na festa de casamento? Erika ou Beverly? E a dica agora é a comédia Operação Supletivo. Agora vai! Com ator e comediante Kevin Hart. O enredo acompanha a história de Teddy, que precisa voltar aos estudos. O nosso protagonista deve terminar o ensino médio para conseguir um emprego melhor. Mas surgem dois obstáculos. O primeiro, uma professora que não tem tempo para alunos palhaços mais velhos. E o segundo, o seu principal inimigo, que faria de tudo para vê-lo fracassar. O filme tem 1 hora e 52 minutos de duração. A direção é de Michael D. Lee. O roteiro e a produção também contam com a participação de Kevin Hart. E a indicação agora é uma produção totalmente brasileira, que contém 1 hora e 14 minutos de duração. É o longa Um Dia com Jerusa. A história acompanha a sensitiva Silvia, uma jovem pesquisadora de mercado, que enfrenta desafios no emprego enquanto aguarda o resultado em um concurso público. Ao mesmo tempo, a graciosa Jerusa, uma senhora de 77 anos, é testemunha ocular do cotidiano vivido no bairro do Bixiga. No dia do aniversário de Jerusa, enquanto ela espera a família para comemorar, o encontro entre as memórias e a mediunidade de Silvia, lhe proporciona transitar por tempos de realidades comuns às suas ancestralidades. E a estreia agora é O Último Mercenário, que acompanha um misterioso ex-agente do serviço secreto. Ele deve retornar com urgência para a França quando seu filho distante é falsamente acusado de tráfico de armas e drogas pelo governo, após um erro cometido por um burocrata. O filme estreia nesta sexta-feira na Netflix e não é recomendado para menores de 14 anos. E a indicação agora deve agradar crianças e adultos também. É a animação Transformers, a guerra por Cybertron, que estreia na Netflix. E chegou a hora dos Autobots se unirem aos Maximals, para enfrentar os Decepticons e os Predacons. Nessa história vale tudo para encontrar o Alspark que falta. O problema é que essa empreitada não será fácil. Até porque os Predacons estão com o Disco Dourado, o misterioso artefato que tem uma conexão forte com Megatron, e dá a ele uma grande vantagem sobre seu inimigo, Optimus Prime. Qual facção sairá vencedora nessa batalha e qual será o futuro de Cybertron? A dica agora é um misto de aventura, ação e romance. Estamos falando da quinta temporada de Ponto Cego, que chega na Netflix neste sábado. A história se passa quando Jane é baleada e Weller é sequestrado. A equipe tem que lutar para salvar a vida de ambos, mantendo o segredo de sua base oculta. Enquanto isso, Weller é assombrado por alguns fantasmas sombrios do passado de Ponto Cego. Conforme seu plano toma forma, a equipe pode se esforçar, mas terá que tomar medidas desesperadas. E a nossa sugestão agora é para despertar aquele lado artístico e colorido, pois chega a Netflix a terceira temporada de Glow Up, que traz maquiadores diferentes e um universo de cores. Maquiadores novatos encaram desafios, cheio de cor e brilho, na competição pela oportunidade de seguir carreira no ramo. Os competidores devem mostrar toda a sua técnica e paixão por maquiagem, impressionando os jurados e os telespectadores. E para encerrar as dicas desta semana como um campeão olímpico, temos a segunda sugestão para você entrar no clima das Olimpíadas de Tóquio. É o filme Eu, Tônia. O longa acompanha a vida da ex-patinadora do gelo Tônia. Durante a década de 1990, ela conseguiu superar a infância pobre e emergir como vencedora do campeonato de patinação do gelo do Reino Unido e segunda colocada no campeonato mundial. Mas ela só ficou realmente conhecida quando seu marido Jeff e dois ladrões tentaram incapacitar uma das suas concorrentes, quebrando a perna dela durante as Olimpíadas de 1994. E essas foram as dicas desta semana. O Cinemateca Sagres fica por aqui. Até semana que vem! Luzes apagadas e pipoca na mão! Cinemateca Sagres! Tudo o que você precisa saber sobre filmes e séries. Agora na Sagres!